Eu, 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 eu quero ver você dançar, tá, 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 tá Oi, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer literalmente minha maquiagem do dia 31 Hoje eu vou estar fazendo judo com vocês Ó, já tô até arrumadinha aqui, falta acessórios Mas eu vim trazer esse vídeo porque eu acho legal você estar mais próximo E ver como que eu passei a minha virada de ano E eu queria muito, gente, desejar pra vocês Não sei se esse vídeo vai estar saindo antes ou depois Mas independente, eu quero desejar muita paz, muito amor, muito carinho pra vocês Suas realizações, que em 2019 aconteça tudo de boa e de melhor pra você e sua família Beijo danantinha Então é isso, amores, eu tô gravando um vídeo agora Vou estar fazendo a minha pele, minha sobrancelha Bora amarrar essa jubinha aqui pra cima Se não, a gente faz maquiagem no cabelo todo Então não é bom, tá ótimo, tá ótimo Só baixar a blusa Ai, agora é começar logo a seguir Amores, já fiz minha sobrancelha Agora eu vou estar vindo com essa paletinha da Vivai Ela é super baratinha, tem um preço ótimo Eu vou estar passando em toda a minha pálpebra Hoje eu vou começar fazendo os olhos primeiro Como vai ser uma maquiagem, né, um pouco mais elaborada Eu prefiro começar fazendo pelos olhos Pra não, se acaso acontecer alguma coisa De sujar, a pele ainda não tá preparada Peguei esse tonzinho aqui, ó Venho com a esponjinha Tiro todo o excesso de marcação do pincel Vou vim com o iluminador da Tango Esse é o número 2 Ele é bem rosinho, ó E eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Acima da minha pálpebra Que eu quero que ela fique inteirinha iluminada Venho com o pincel limpinho E eu vou pegar um tonzinho mais claro da paletinha Eu vou pegar esse daqui mesmo, ó Esses dois tonzinhos aqui mais amareladinhos Da paletinha Belly End E eu vou dar uma selada Pouca coisa, tá, gente? Não precisa colocar muito, não Vou pegar esse tom da paletinha, da Ruby Rose E vou pegar o tonzinho marrom E vou fazer toda a marcação Tá? Do conca Gente, hoje essa técnica que eu vou estar mostrando É uma técnica um pouco mais elaborada Ela sobe praticamente quase em até minha sobrancelha Levemente, eu deixo um espacinho, ó Pouca coisa Como a gente já passou aquele iluminador da Tango Então eu nem preciso Já selei e nem preciso iluminar mais Mas eu tô subindo esse marrom E levando ele bem pra fora Tá vendo que eu fiz em toda mesmo Toda a minha pálpebra Fazendo isso, eu vou pegar na mesma paletinha Eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó Que é meio pro roxo E aí eu vou colocar aqui Bem na entradinha, ó Vou esfumando Ele é cintilante Não precisa esfumar ainda, tá? Você pode só Depositando o produto Depois a gente esfuma Voltando com esse pincelzinho Ai, meu marido Voltando com esse pincel Não precisa colocar mais produto Você vem entre o marrom E a outra sombra que você usou Vem no meio só pra fazer a transição Esfumando O momento de vai e vem Super fácil Olha que lindo Pronto, amor Fazendo isso Eu vou tá vindo com um glitter maravilhoso Que tem aqui na minha lojinha Vou deixar meu contato Se você quiser Eu mando pra você tudo que eu tenho Tem foto Tem o meu Instagram também Da lojinha Que eu vou tá deixando Que é esse glitter maravilhoso Olha essa embalagem, gente Não é a coisa mais linda do mundo E o legal É que ele tem um pincelzinho Então facilita muito Pra quem não tem habilidade De estar colocando glitter Fazendo pastinha Pra saber o ponto certo Então ele é muito legal E ele também fica muito fácil Pra você fazer aqueles delineados Maravilhosos Que nem eu fiz Do meu Do meu Natal Vermelho Então você faz seu delineado Vem depositando Ele facilita muito a sua vida Eu fiz meu delineado Desse lado Vou tá usando aquele Delineador em gel Da Ushas Ushas Essa aqui Vou passar em cima Porque ele fica mais fácil Quando tem glitter Então Eu venho carimbando Depois Eu venho com um delineador Que ele é Em líquido Então ele dá um pouco Mais de brilho E ele fica um pouco Mais retinho Mais preciso Pronto Fazendo isso Aí eu venho com esse delineador Que ele é líquido Ele é mais fácil De manusear Fazendo isso Eu vou limpar minha pele Eu venho com esse lencinho Umedecido aqui Que eu falei pra vocês Que eu comprei na Rene Venho com ele Venho retirando Tudo que caiu Máscara Que eu falei pra vocês Essa é da Louis Ancy Passar ela Porque ela aguenta O impacto Vou colocar meus cílios Postiços E já volto Olha a transformação Que uma pele faz Gente E um cílios postiço Olha isso Que coisa mais linda Não fiz o acabamento ainda Do delineado Mas já vamos fazer A parte de baixo Vou voltar com a paletinha Vou usar o marrom Fazer o mesmo O degradê que a gente fez Em cima A gente vai fazendo Embaixo Mas se você quiser O usar Fazer uma coisa diferente Você pode colocar Cores diferentes também Que eu acho super bonito Mas hoje Eu acho que eu quero Essa proposta De um marrom Um roxo Uma coisa bem glamurosa Então a gente vai vir Com o marrom Abaixo Na linha d'água Ó Por enquanto Você só deposita Não precisa esfumar Tá? Tá vendo? Um pouquinho Que a gente coloca Já faz toda A diferença Na maquiagem Hoje eu quero Causar mesmo Na make Então Volto Com o roxinho Que a gente usou Pincelzinho Mais preciso E aí a gente Vai colocar acima Ó Não deixe ele Ultrapassar O seu marrom Sempre tem que ter Esse degradê bonito Que a gente tá falando Sempre 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 Depois você tem Volto com o pincel Volto com o marromzinho Que a gente tava usando E aí eu venho Ó Entre o marrom Mesmo E o roxo A cor que você vai usar Como eu tô usando Meio roxo Pra um bordô Eu venho bem no meio Dos dois Esfumando Pra tirar a marcação Lápis na linha d'água Eu vou tá usando Esse aqui Ó Da Rubikis Ele é um marrom Ele não é um preto Então Eu vou tá usando ele Olha que ele fica bonito Fazendo isso Máscara Essa da Luiz Anderson Que eu mostrei pra vocês A gente vai passar Embaixo E o legal dela Gente É que esse pincelzinho Dela é pequenininho Então Ela te facilita A vida Tira a base Lápis Lápis Da Rubikis Que ele é da minha vida Eu amo Esse lápis aqui O pessoal pergunta Bastante dele Deixa eu ver se tem a cor Lude rosê Ele é maravilhoso E o legal Que a tampinha dele Já vem com O contador Então eu sempre Já faço o acabamento Já aponto Estou numa vibe De gloss Que vocês estão percebendo Então só vou ficar Com o lápis Não vou tá passando Batom Só vou deixar Na cor De boca mesmo E vou passar O meu gloss Da Max Love Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Oi amores Finalizei Está aqui a maquiagem Estou com o ventilador aqui ligado Gente porque está muito calor Mas esse é o resultado Eu amei a maquiagem Adorei essa proposta Do lado do roxo Do rosa Do marrom Eu acho super bonito Eu acho que essa tradição Também assim Que o pessoal só acha Que dourado ou prata Se deve usar no ano novo Eu não sou assim Eu gosto Mas eu acho que dá Pra gente brincar um pouco Então eu trouxe brilho Pra vocês Que eu acho que o ano novo Tem tudo isso Que nos permite A brilhar cada vez mais E amamos isso Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa proposta Então se você não é inscrita No canal Se inscreva Deixe seu like Compartilha o vídeo Com a amiga Me acompanha lá no Instagram Vou deixar meu endereço Tudinho certinho Pra você Pra gente poder Bater um papo Lá eu consigo te responder Bem mais rápido Do que aqui no canal Então é isso Deixe seu like Se você gostou Deixe sugestões Deus quiser Esse ano que entra Vai ter muito vídeo bom Muito vídeo gostoso Pra gente Beijo Fique com Deus Feliz ano novo